E o IBGE divulgou hoje aumento na produção de grãos no mês de junho. O crescimento é de 0,3% em relação ao mês anterior. A previsão de produção de grãos para junho é de 160 milhões e 700 mil toneladas, superando a safra recorde no mesmo período do ano passado, que foi de 160 milhões e 100 mil toneladas. Arroz, milho e soja somam mais de 90% da produção de cereais leguminosas e oleaginosas. A área total a ser colhida neste ano é de 49 milhões de hectares, 1,6% a mais que no ano passado. Centro-Oeste, Sul e Sudeste concentraram o maior volume da produção.